Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Tua terra é tão altaneira O teu céu do mais puro anil És bonita, oh terra mineira Esperança do nosso Brasil Eis a lua mais prateada Plareando o nosso torro És formosa, oh terra encantada És orgulho da nossa nação Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Teus regatos a enfeitam de ouro Os teus rios carreiam diamantes Tens no seio escondido tesouro Entre matas e penhas gigantes Entre matas e penhas gigantes As montanhas são feitas de fé Que se erguem da pátria E se erguem da pátria cantil Nos teus ares suspiram serestas Exaltar deste imenso Brasil Oh Minas Gerais